Senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um vídeo de PES 22 barra New Football Game ou possível novo jogo mobile da Konami, porque tem gente que acha que é sim o novo título mobile. Vamos reagir a esse vídeo aqui ó, novas coisas realistas e detalhes do PES 2022 Beta. Vem comigo! Começando então com um novo menu de seleção de time. Olha isso família, realmente aqui lembra muito PES Mobile né? Mesmo porque eles botaram ali os escudos do time grande e aí a impressão que dá é pra fazer touch né? Tem que tocar na tela. Por conta disso também, muita gente falou que esse beta test é para PES Mobile. Só que não faz sentido nenhum um beta test mobile sendo testado nos consoles. Ainda por cima, a Konami ensina comandos para o controle de Xbox e Playstation e em nenhum momento tem ensinamento de comandos novos do jogo num tablet, tipo touch, tá ligado? É isso né? Mas enfim, realmente o menu lembra algo mobile. E a gente também não sabe se esse vai ser o menu oficial do jogo. Dia 21 do set a gente vai ter algumas novidades e a gente está esperando algo grandioso da Konami. Vamos ver o que ela vai trazer. Aqui também, outra coisa que lembra muito mobile né? A seleção do kit né? Do uniforme. Você pode escolher ali o uniforme, o primeiro e o segundo. Você seleciona. E tudo com muito espaço, tudo com tipo os botões ali gigantescos para você tocar parece né? Agora temos também novas cenas antes das partidas né? Pré-partidas. Aqui eu já vi algumas quando eu fui jogar. Mas por exemplo, algumas eu não tinha visto. Essa eu não tinha notado ainda. Eles pulando. Notem. Jogadores com casaco. Isso não tinha no PES 21, acredito eu. Jogadores fazendo aquecimento. Enquanto vai passando a escalação do time na esquerda. Jogadores fazendo aquecimento ali ó. Vai. Aquece. Chutinho para o ar também. Eu estou observando o estádio atrás para ver se tem alguma coisa tipo legal assim. Tipo diferentão. Não, mas não. É só os caras aquecendo mesmo. Mas tem várias cenas diferentes. Vocês notaram né? Não é simplesmente uma só. Olha mano. Bem da hora né velho. É claro que o mais importante num jogo de futebol na minha opinião é a gameplay. Isso aqui são coisas adicionais que deixam mais legal o jogo. Mas o que vale mesmo é a gameplay. Mas é legal ver quando as empresas dão uma atençãozinha nessas coisas para trazer mais imersão. Os caras continuam aquecendo ó. Tem um pulinho. É o Pogba ali no meio mano. Diversas formas de aquecimento. Não para hein mano. Novidades o PES 2022. Aquecimentos. Olha mano. Tem vários mesmo. Está passando aí e não acaba né. Vocês viram. Alguns repetiram. Alguns não. O cara da câmera ali coladinho. Observando todos os detalhes. Aquela corridinha marota. Aí eles fazem um close na chuteira. As chuteiras perfeitas. É claro que esse beta test não é focado no gráfico. Eu sempre deixo claro isso. E a galera aí comenta. Lucas meu Deus. Mas esse beta test não é o PES. Gente eu sei que o beta test não está focado nos gráficos. É só para testar os servidores. Mas sim é a base do PES 22 na minha opinião tá. A gente já dá para ver que os gráficos apesar de capados. Tem algumas coisas interessantes. Que com certeza. Certeza absoluta. A Konami vai trazer um gráfico muito bom. Quando o jogo sair completo. Isso aqui eu não tinha notado mano. Eu não tinha visto ó. Quando você muda. De dia para noite. Você consegue ver. Mudando ali a iluminação. Olha que da hora mano. Isso aqui. Mais uma vez. Gráficos capados. Mas dá para ver legal ali. Como faz a iluminação. Isso tudo por conta do motor gráfico. Nova câmera. Isso eu mostrei para vocês. Quem assistiu os vídeos de PES 22. Sabe. Que eu gostei também. Ela aproxima automaticamente. E afasta. Isso é muito pessoal né. Tem gente que vai curtir. Tem gente que vai odiar. Tem gente que vai adorar. Tem gente que vai achar ok. Eu achei legal. Não sei. Tipo. Eu achei legal. Porque quando você está atacando ela para cima. Traz uma imersão da hora. Mas realmente é muito pessoal isso. Vamos ver se vai marcar. Agora o chute hein mano. Nossa. Eu estou horrível nesse chute. E eu sei que vão ter movimentos novos. Muito provavelmente também na versão completa do jogo. Ou na próxima demo. Já a gente vai ter uma ideia melhor do jogo. Paul Boy. Como assim? Ah. Paul Boy. É o Gandula. Eu fiquei. What? É o Gandula mano. Eu tinha falado isso no vídeo. Mas não tinha conseguido mostrar para vocês. Olha o Gandulinho aqui. Do lado dos caras da filmagem ali. Ele está ali. De boaça. Esperando o goleiro chegar perto. Tami. Pega a bola aí goleiro. E segue o jogo. Depois ele já se abaixa ali. Fica na posiçãozinha dele. Só observando. Olha. De novo. É o maior robôzão. Mas está ali né. Botaram. Botaram o Gandulinho. Paul Boy. Vai ter mais lance dele hein. Ó. É muito robô né mano. Movimentação muito artificial. Mas beleza. Botaram. E talvez pode ser que seja melhorado isso também. Na versão mais completa do jogo. O que que rolou aqui? Ah. O Paul Boy ainda lá no cantinho. Tá. Beleza. Beleza. Tá. Tem em todos os cantos do campo. Será que vai ter mais um lance do Gandulinho se consagrando. Tá aí. Dá pra ver também que o goleiro joga no chão. E não tem corte na cena né. Ele já chuta pra frente. Ó. Jogou. E o cara nem tinha enxego ainda. Jogou dentro do campo. Dane-se. Esse Gandulinho é vida louca. O jogador bota ali na marca do escanteio. Aí deu um bugzinho ali. Com o bandeirinha. Mas beleza né. Provavelmente eles vão arrumar isso. Cabeceou pra fora. Jogadores chutando a segunda bola. Ah. Beleza. É que tinha outra bola no gramado. Enquanto o Gandulinho. Tava jogando a bola pra dentro. Ó. O cara vai lá e tira a bola ali do campo. Legal. Pequeno detalhe aqui. Mas legal. A bola bate na placa. Volta. O jogador mais próximo chega. Inclusive ele dominou hein. Dominou. Deu uma olhadinha pro goleiro e tirou. Da hora mano. Eu não tinha notado isso também. Tô vendo a primeira vez com vocês. Reagindo aqui a primeira vez. Pô. Muito bom. O que que vai ter agora? O cameraman seguindo a comemoração. Golaço. Bateu no cantinho bem. Ó lá. Nossa. Mas saiu numa disparada. O Griezmann foi fazer sua comemoração. Mas acho que a gente não vai conseguir ver. Agora. Isso mano. Mandou bem. Mandou bem. Ó lá. Ó lá. Ele tá aqui família. Vou botar o mouse em cima. Se liga. O sprint que o maluco vai dar. Foi. A impressão que eu tive que esse cara levantou também. Ó. O guardinha ali. Ele levantou mesmo. Pra que né? O mais engraçado é que os dois levantaram automático. Esse e o de trás lá. Sem multidão. Sem torcida no estádio. Sem torcida no estádio. Por conta aí da pandemia. Mas não sei se isso vai tá na versão completa. Será mano? Eles vão dar essa opção pra galera tirar a torcida. Seria legal. Uma coisa a mais né? Tira a torcida. Às vezes tem time que toma uma suspensão e a punição é jogar sem torcida. Em tempos de pandemia muitos jogos acontecendo sem torcida. Vamos ver se eles vão também colocar isso na versão completa do jogo. E da hora né? Porque fica todo mundo ali. Até a guardinha. Tá guardando o que minha filha? Tá olhando o que? O fantasma? Pra não invadir o campo? Os caras das câmeras ali também. Delegado da partida? Nem sei se é mano. E aí o estádio bonitão né? Estádio da hora. Só quero ver como vai tá com gráfico completo isso mano. Se vai tá bonitão mesmo ou não. Assim com gráfico capado já até que bonito. Imagina quando estiver aí usando todo o seu poder gráfico. Tudo que o novo motor gráfico pode fazer. Estou bem ansioso mesmo pra saber como vai ser família. Ó temos mais um takezinho aí. Vaziozaço mano. Não tem ninguém. Ó o gandolinho abaixadinho. Esperando o que? Gandolinho. Bom. E esses foram todos os novos detalhes que botaram aqui nesse vídeo. O negócio é a gente esperar aí dia 21 do set. Que vamos ter um grande anúncio. Tem gente que está especulando que a Konami vai anunciar que o jogo vai ser free to play. Ou seja, de graça. Eles tem até a versão Lite. Mas demora um pouco pra lançar né? A versão do PES Lite. Mas talvez o jogo já saia de graça de início. Lembrando só focado na versão online. Provavelmente a versão completa do jogo. Com Master Liga, Rumo Estrelato, etc. Ainda vai ser pago. Também esperamos dia 21 do set. O jogo já com gráfico e movimentos diferentes. Vamos ver se realmente vai acontecer. Ou sei lá. O que a Konami vai nos mostrar dia 21 do set. Fiquem ligados tá? Comenta aqui o que vocês estão esperando. Muito obrigado por mais esse vídeo. E até o próximo. Fui.